Todos nós sabemos da ligação histórica que o Boston Celtics tem com o Los Angeles Lakers. A rivalidade vem desde a época em que os Lakers jogavam na região dos lagos e eram chamados de Minneapolis Lakers. As duas franquias já se enfrentaram em finais de NBA em diferentes eras. Foram sete vezes durante a era Bill Russell e sete títulos para o time de Boston, três duelos na década de 80, agora com vantagem de 2x1 para o time californiano e mais duas finais no fim dos anos 2000, com um título para cada lado. Nesse momento, ambas as franquias somam 17 títulos cada e essa rivalidade não parece que vai diminuir tão cedo. Agora, Boston Celtics e Los Angeles Clippers. Essa rivalidade praticamente não existe desde a entrada dos Clippers para a NBA no início dos anos 70. Os dois times jogam entre si apenas duas vezes por temporada e se enfrentaram em playoffs também apenas duas vezes, isso quando os Clippers ainda eram os Braves e jogavam pela Conferência Leste na cidade de Buffalo. Em comum, ambos têm sim uma rivalidade com os Lakers, mas entre eles, Celtics e Clippers, praticamente nada. As duas franquias, diga-se de passagem, não poderiam ser mais diferentes. Boston é uma franquia original da BAA, a liga que foi o embrião do que hoje é a NBA. O time ostenta o mesmo nome e o mesmo logo desde a sua criação nos anos 40. Até hoje, conforme dito, são 17 títulos conquistados, além de tantas outras aparições em finais. Já o Los Angeles Clippers vem de um momento de expansão da NBA. São algumas mudanças de nome e de cidades e praticamente nenhuma vez o time brigou realmente por título. Contudo, em um dia no final dos anos 70, dois homens decidiram que as franquias eram sim semelhantes. Era dia 5 de agosto de 1976 e a ABA, uma antiga liga de basquete concorrente da NBA, deixava de existir. O Kentucky Coronals, um time campeão da ABA em 72 e 75, foi um dos times que não migraram para a NBA. Seu dono, John Young Brown Jr., recebeu por isso uma indenização de 3 milhões de dólares. E com esse dinheiro, ele comprou o Buffalo Braves, franquia da NBA que estava na liga há seis temporadas. Nas três temporadas anteriores, os Braves haviam chegado aos playoffs. O time era liderado por uma dupla de jovens que estavam fazendo sucesso na liga. Primeiro, o armador Ernie D. Gregório, Rookie of the Year e também líder em assistências na temporada 73-74. Depois, o pivô e futuro Hall of Famer Bob McAdoo. Nessas três temporadas, o McAdoo foi cestinha da temporada regular em todas elas, sempre com mais de 30 pontos por jogo. E também foi MVP na temporada 74-75. Porém, após essa sequência de boas campanhas, o time começou a ser dissolvido muito devido a problemas financeiros. Seu principal jogador, o McAdoo, ele foi trocado, ou podemos dizer vendido, em dezembro de 76 para o New York Knicks. Nem é preciso dizer que após a saída do seu melhor jogador, o time afundou de vez. Nas duas temporadas seguintes, apenas 30 e 27 vitórias, respectivamente. Corta para o Boston Celtics. Jogando na liga desde a sua primeira temporada, 46-47, o time começou a encontrar sucesso no fim da década de 50. Liderados por Bill Russell, os Celtics conquistaram 11 títulos, entre 57 e 69, formando a maior dinastia já vista nos esportes americanos. Mais do que isso, eles também venceriam mais duas vezes na década de 70, em 74 e em 76. Contudo, o elenco já estava envelhecendo, e logo após o título de 76, veio um súbito declínio. E salvo algum talento que viesse a surgir, o time estaria fadado à reconstrução nos anos seguintes. Quem não gostava desse futuro assustador, obviamente, era o dono do Boston Celtics, Irving Levin, que recém havia se tornado dono da franquia, e que era um nativo da Califórnia. Levin não era muito querido pela torcida do Celtics, e frequentemente era vaiado, mesmo em vitórias do time. Então, temos duas franquias passando por problemas. Uma estava passando por dificuldades financeiras, e corria o risco de ser vendida, ou até mesmo de ter as suas atividades encerradas. A outra, com inúmeros troféus no armário, indicava estar entrando em um período de mais derrotas do que vitórias. No dia 15 de julho de 78, houve uma reunião com os donos de todos os times. E nessa reunião, o John Young Brown Jr., dono do Buffalo Braves, indicou que gostaria de mudar a franquia de cidade. Foram lidados 20 dias para apontar a sua nova cidade, mas ele nem precisou de tanto tempo. Em duas semanas, Brown Jr. propôs a mudança dos Braves para a costa oeste dos Estados Unidos, na cidade de San Diego, Califórnia. Enquanto muitos acharam esse movimento estranho, afinal, o Brown Jr. nunca tinha citado San Diego na sua lista de prioridades, posteriormente foi descoberto o verdadeiro plano. Os donos de Braves e Celtics planejavam trocar de franquias. Algo raríssimo no mundo dos esportes americanos. Brown Jr. convenceu o Irving Levin, o dono do Celtics, a lhe entregar a sua franquia multicampeã da NBA em troca de outra sem estabilidade e sem nenhuma aparição sequer em finais de conferência. Ele se aproveitou, é claro, do fato de que Levin era californiano e queria ter uma franquia no seu estado natal. E a NBA jamais permitiria que o tradicional Boston Celtics mudasse de cidade. A solução, para Levin, foi trocar o Celtics pelos Braves e então mudar a sua nova franquia para a costa oeste sem maiores questionamentos por parte da liga. Bom, então todos saem ganhando, certo? Teoricamente. Após apenas uma temporada como dono do Celtics, o John Brown Jr. decidiu concorrer ao governo do estado do Kentucky e acabou vendendo o Celtics na off-season de 79. Vocês sabem quem os Celtics escolheram na primeira rodada do Draft 78 e que estreariam em 79, certo? Ele mesmo, o pássaro, Larry Bird. Brown Jr. perdeu a oportunidade de ser o dono da franquia durante a era Larry Bird. Com o Bird, os Celtics seriam campeões mais três vezes. E em San Diego, Levin e os Clippers quase se classificaram para os playoffs na primeira temporada lá, 78-79. Apesar das 43 vitórias, o time ficou com a nona colocação na Conferência Oeste. Infelizmente, esse foi o melhor momento da franquia em San Diego. Antes da temporada 81-82, Levin vendeu os Clippers para Donald Sterling, que moveria a franquia para Los Angeles três anos depois. E essa foi a história de quando dois donos de franquias da NBA fizeram uma troca aparentemente desbalanceada e extremamente improvável. Nenhum deles teve um final feliz, pessoalmente falando. Quanto aos times, os Celtics conquistaram mais quatro títulos desde então, enquanto os Clippers... Bom, os Clippers finalmente chegariam a uma final de conferência em 2021. E aí, vocês conheciam essa história? Vocês trocariam os Celtics pelos Clippers? Comentem aí, curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos. Obrigado mais uma vez, valeu KTO, e nos vemos na semana que vem. E aí, E aí, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho